Mais uma vez aqui no município de Barro do Barro, agora aqui na Secretaria Municipal de Educação. Ao meu lado está a titular da pasta, que é a secretária Lígia Tavares. Lígia que está à frente de uma pasta tão importante. Vamos comentar um pouco sobre os avanços no setor. De que forma você sintetiza? É desde uma merenda escolar de qualidade até a valorização do magistério. Lembrando também, claro, do transporte de estudantes. De que forma você resume as ações da Secretaria Municipal de Educação? Claro que objetivando uma qualidade de ensino satisfatória. Bom dia, quase que já boa tarde. Então, em relação ao que foi perguntado, primeiro em relação à valorização do magistério. Sou professora também da rede municipal e estadual. E a gente, assim, desde que nós assumimos a pasta do dia 2 de fevereiro até hoje, a gente está com toda a garra de forma, assim, bem objetiva, com muita determinação, compromisso e transparência. Procurando, assim, fazer da melhor forma possível para valorizar o professor. Nosso salário na região é um salário considerado um dos melhores. Eu sei que ainda não é o que era para ser, porque o professor merece ainda mais. Mas o que nós podemos cumprir, de acordo com o plano de cargos e carreira, com o que entra no município, é assim, é o que dá para fazer. Mas nós sabemos que o nosso compromisso é de poder fazer ainda mais pelo professor. Porque a importância da figura do professor na vida do estudante é, assim, incalculável, imensurável. Nós sabemos da missão que o professor tem, é uma missão árdua, do compromisso que eles têm, que nós temos um quadro de professores muito bom, comprometido, mas que, infelizmente, não tem dado para atender toda a reivindicação da categoria. Mas o que dá, dentro de um planejamento, dentro de um compromisso pontual, a gente tem feito. Muito bem, secretário. Em recente entrevista com o prefeito Neneca, ele foi bem claro quando disse que é bem objetivo que a meta seria o progresso município, o bem-estar social da população. E a determinação do prefeito é que todas as partes procurem avançar dentro das possibilidades, o que puder, o máximo possível. Portanto, no setor educacional, como estão se desenvolvendo os trabalhos voltados para as melhorias das unidades escolares? Eu me referi agora na parte de infraestrutura. Em relação à parte da infraestrutura, quando eu recebi a pasta, ainda na gestão da secretária Vanda Erna, nós licitamos uma quantidade de cinco escolas para a reforma. Conseguimos realizar, das cinco, quatro. Estão todas concluídas, pagas, tudo. Infelizmente, não deu ainda para fazer, ficou faltando apenas uma do grupo. Em relação às creches, nós recebemos um recurso do Brasil carinhoso. E está sendo, agora, graças a Deus, concluída a parte de duas creches, que é uma reforma bem maior em uma e na outra a parte de pintura. E naquelas escolas que não deu para a gente ainda alcançar, no que diz respeito a uma reforma mais ampla, A gente está agora mesmo, no mês de julho, a gente está organizando com o diretor o recurso que tem na escola e a contrapartida do município. Se a escola tem uma parte de material, o município entra com a parte da mão de obra. Para a gente melhorar a estrutura. Sabemos que ainda não é adequada, sonhada, principalmente para a questão da educação em tempo integral, mas nós procuramos atender da melhor forma possível e deixá-las da melhor forma possível. Com relação ao ensino médio, que é de clara de responsabilidade do governo do Estado, como o município vem tratando dessa parceria para também ajudar o aluno do segundo grau? O aluno do ensino médio, o ensino médio é competência do Estado, como já foi colocado. Então, o município entra com a parceria do transporte, assim, da melhor forma possível. O governo do Estado nos repassa quatro parcelas anual, em mês alternado, e nos outros meses que não vem, a gente faz o complemento da folha, além do PNAP, que é recurso federal. Então, essa parceria a gente mantém em dias, direitinho. O transporte, ele é onde tem um aluno do Estado. Se só tem um aluno do Estado, o transporte escolar vai até a localidade para pegar aquele aluno. A gente não mede esforço, a gente quer o aluno na escola, na melhor forma possível. Agora mesmo, no município, no período de séries, está acontecendo o ProJovem Urbano, que é também um programa do governo do Estado, em parceria com o federal, e o município está fazendo a contrapartida, além de outras coisas, a questão do transporte escolar, também no período de séries. Para que os alunos possam receber aí, assistir às aulas de programa. Nós sabemos que, para manter o aluno em sala de aula, é preciso incentivos. De que forma você destaca algum incentivo para que diminua a evasão escolar aqui no bar? Bom, esse programa do ProJovem Urbano, que é do Estado, ele tem a Bolsa, que é uma forma de incentivar para que eles permaneçam. Nos demais níveis, aí nós temos o quê? Nós temos a frequência do Bolsa Família, que a gente faz o controle bem direitinho, para que o aluno, ele, de fato, frequente, não só frequentar, que ele tenha, de fato, a aprendizagem, que é o objetivo maior, para que ele possa crescer de forma humana, intelectual, mas é um dos, da parte, assim, do acompanhamento direto da gestão, junto ao aluno, que de respeito a incentivos para que ele possa estar na escola. Nós sabemos da importância da participação dos pais no acompanhamento pedagógico dos seus filhos, portanto, de que forma a secretária Lígia conclama esses pais para que participem e atuem mais nos deveres, nas tarefas dos seus filhos, enfim, de modo especial aqui através do portal comunicação, que forma você, comprando os pais a participarem mais, a interagir mais na educação dos filhos. Então, a parceria entre escola e família é, assim, um dos ingredientes principais dentro do processo educacional. A escola não funciona sem a família, a família tem que ter a contrapartida da escola também. Então, é sempre uma ligação e uma continuação uma da outra. Então, o que é que nós sempre orientamos aos nossos gestores que estão lá na ponta, junto com a família, é que as reuniões ocorram de forma frequente, que os pais possam participar de todo o processo da escola, no que de respeito a acompanhar o desempenho do aluno junto com o professor, a participar das ações da escola, recursos de PDDE, de mais educação, que eles estejam inteirados, que possam participar e que qualquer coisa em relação ao andamento da escola, se não resolver lá junto com o gestor, nós aqui na Secretaria também estamos à disposição da chegada da família aqui para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Então, todos os dias, todas as reuniões que a gente faz rotineiramente com o núcleo gestor, que ocorre na casa do mestre, a gente estimula que sejam feitas reuniões para que eles possam participar da vida escolar do filho.